Nova lei estabelece prazo de até 60 dias para que pessoas com câncer comecem o tratamento no Sistema Único de Saúde. O prazo passa a contar a partir da inclusão do laudo com o diagnóstico da doença no prontuário do paciente. A medida vale para quem precisa de cirurgia ou de sessões de quimioterapia ou radioterapia. O Ministério da Saúde criou o Sistema de Informação do Câncer, que vai reunir o histórico de todos os pacientes. A partir de agosto, prefeituras e governos estaduais que não cadastrarem as informações no sistema terão os repasses de recursos suspensos. Para outras informações, acesse www.saude.gov.br.